Tá todo mundo louco! Por enquanto ninguém pode pegar nada, tá todo mundo desesperado. Tem que encontrar isso aqui, gente. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Todo mundo pegando, todo mundo atacando! Pois, olha o carrinho dela. Nossa, mas luta! Olha lá, ele pegou uma escova de cabelo. Mãe Cris, como que ela vai levar na mala esse meniné? Através do país até o cabelo cresce. Música Oi pessoal! Bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo muito louco. Esse tá uma loucura mesmo porque olha só, olha a quantidade de gente na fila, né Pai? Tá animado? Cheio de gente, estamos animados. Vamos pegar coisas boas, as promoções boas, maravilhosas. Aqui é a loja, pra quem conhece, a loja de retorno do Amazon. Tem muitos vídeos aqui no meu canal e fica nesse endereço que tá aparecendo na tela, pessoal. É uma loja maravilhosa, que tem muita devolução. E agora, hoje é dia de Black Friday. Vai estar uma loucura essa loja aqui, sem ter noção não. A quantidade de gente, todo mundo querendo entrar lá dentro, correr. Se desmancha mesmo, se desgobra. Se desgobra. Tá todo mundo correndo atrás. Tá maravilhoso, né? Porque o povo pega a mão, ele dá a boca da mão. Então o Pai Cris vai ser a primeira vez dele aqui nessa loja. É uma experiência nova pra mim. É uma experiência muito boa. Você nunca veio aqui também, né? Não. Verdade. Então vai ser muito legal mostrar pra eles. É muito barato. Hoje é tudo sexta-feira. Olha lá, ó. Hoje é tudo 12 dólares. Qualquer item é apenas 12 dólares, pessoal. Uau. Você pode achar Air Fryer, Pai. Você pode achar computador, celular, 12 dólares. Nossa. E Gia Cris, gente. Vocês sabem que a Gia Cris é VIP, né? Tem muita gente na fila, lotado. Vai estar lá na frente. E a Gia Cris entra aí pra gravar pra vocês. Pra mostrar tudo de primeira mão. E se não funcionar, a gente leva pra casa. Testa. Porque não pode testar aqui. Uhum. Testamos lá em casa. E vê o que presta e o que não presta. E mostramos pra vocês. Então bora lá. Entramos aqui na loja. O que vocês acham de entrar de primeira mão na loja? A loja VIP, gente. Uhum. Olha lá. O povo tá todo mundo na porta, gente. Só olhando. Todo mundo na fila. Tem árvore de Natal, mãe. Olha. Lá, ó. As árvores de Natal aqui, ó. O tamanho das árvores, gente. Quero ver quem que vai carregar essa árvore aí pra fora. Olha as brancas. Com luzinha já. Gente, tem tanta coisa. E dessa vez... Olha aí, gente. A quantidade. Eu fico pirando aqui dentro dessa loja. Carrinhos pra criança. Olha, mãe. Quanta coisa de criança. Muito louco trazer a mãe Cris aqui, viu, gente. Micro-ondas. Máquina de fazer macarrão. E olha aqui, ó. Televisão de 75, 55. Minha nossa, gente. Olha só. Tem muita coisa. A mãe Cris tá pirando que ela não sabe nem o que ver, gente. Olha lá, gente. Uma cadeira de peças novinha, viu? Novinha. Doze dólares. Coisa de criança. Uhum. Cadê o pai? O pai já desapareceu. Lá, o pai lá. Olha, gente. Coisa de ferramenta novinha, ó. Ai, vem, 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 vem. Ferramenta, ferramenta. Eles tão pirando, gente. Aqui é uma máquina de fazer panqueca, eu acho. Tem todo tipo de máquina. Nossa, o que já é? É uma chave de boca. Legal. Nossa. Ó, cafeteira. Eu queria muito cafeteira. Eu já quero. Pega lá pra mim, pai. Pega lá. Pode pegar. Pode pegar. Vai esconder pra mim. Vai esconder pra mim. Eu quero uma cafeteira. Olha que linda ela. Tá linda, gente. Olha só. Tão indo esconder a cafeteira. Essa eu tenho lá em casa. Essa aqui é karaokê, gente. Tem fone de ouvido. O que é esse negócio aqui, hein? Ah, é um gradinho pra colocar. Acho cachorro. Brinquedo. Mãe do céu. Achei uma cafeteira. Eu quero muito uma cafeteira. Faz muito tempo. Uma linha. Olha o que mais que tem. Lixeira. Coisa de cabelo. O que é que o pai Cris tá achando lá? O que é isso? Parafusadeira. Ah, parafusadeira. Pega já. Separa. Ele tava doido. Ele tava doido porque ele é uma, gente. Gente, estamos numa empolgação que se eu falar errado, me perdoem. Olha, mãe, o aspirador de pó. Sem corda. A Thalia tava querendo um tablet pra criança. Separa já. Já chamo o tablet pra ela. Tem várias musiquinhas. A mãe Cris achou outra pura fusadeira. Tá pesada essa, viu? Pra você levar já vai muito peso. Vai estar pesada. Esse aqui do criança, o que é? É uns negócios pra montar. 207 peças pra montar assim, ó. Acho que o Benjamin é gostar. Sim, é distrair ele. É pra colocar bolinha de guri, daí desce assim, sabe, no túnel? Acho que não, então. Perigoso. Perigoso, aham. O pai Cris escondendo a minha cafeteira porque eu quero, porque eu quero uma cafeteira faz muitos meses, gente. Loucura, loucura. Pronto, tá ótimo. E aí deixa escondidinho também esse é o negocinho que ele achou. Só não sei se vai estar funcionando, né? Mas a gente vai testar. Tem air fryer, tostadeira, tem coisa de esquentar, chá, mais aqui ó, forninho. Ele tava querendo ontem uma. Só, pai? Ele tá. Olha lá, já se interessou, ele tava doido por uma ontem. Não sei porque ele falou pra mim, olha lá, gente. Tô achando que meu pai é outra coisa, eu não sei, viu? Olha lá. Olha lá o cara da vida. Nossa, que estranho. Nossa, pior que combinou. Viu? A gente atravessa o país até o cabelo cresce. Olha lá, a outra agora, gente. Vai ficar cabelo longo. Essa é a piqueira. Olha lá, não é que ficou bom aqui em cima? Ai, que linda que eu fiquei. Queria tendo esse peito. Não é que combinou pra ela, gente? Nossa, que é bom o cabelo aí, mãe. Nossa, que bonita, ó. Ai, que linda. Ela perguntando, gente, pro povo ali se ficou bonito. Você viu os tênis lá na frente? Que lindos os tênis. Se você precisa de uma torneira nova pra sua pia. Ah, ele precisa de tudo agora. Olha ali a lixadeira. Acho que é lixadeira. Não é, né? Sei lá. Pra controlar a mancha. Compressor. Ele sabe tudo. Olha que bonitinha a estandalinha. Tá tudo bem arrumadinho. Tem uns tênis aqui, ó. Eu achei que tinha visto mais tênis. Olha o da Adidas. Mas olha o tamanho do da Adidas. É bem grande. Jogo de cortina. Aqui, gente. Esse aqui da Adidas, bem grandão. Tá bonito. Por 12 dólares. Novinho, com etiqueta, ó. Nem tem quanto o preço custava, mas... Olha lá, pai. Vai ser difícil levar essa torneira. Tá linda essa torneira, hein? É pesada? Não, não. É pesada. Ele ficou com a... Vai ficar linda com esse vestido aí. Misericórdia. A dama de preto. Olha esse casaco que maravilhoso. Não, ficou grande, ó. Ficou grande. Ficou grande, gente. É, quando eu for grande. Mas lindo, não? Aham. Linda a cor. Novinho, gente. Novinho, folha de etiqueta. 12 dólares hoje. Parece que tá camuflada. Tá camuflada, quer? Uau. Uma loucura. É muita gente entrando. Todo mundo quer carrinho. Todo mundo já foi pegar as coisas. Tudo 12 dólares hoje. A fila tá enorme, gente. É muita gente. A loja... Essa foi a primeira... O primeiro grupo que entrou. Tem gente entrando. Ele tá deixando gente entrar ainda. Gente do céu. Tá todo mundo entrando. Mudou as regras da loja. Agora ele... Todo mundo entra. Fica na frente do que quer. E daí eles vão contar. A loja vai contar no som. Um. Dois. Três. E todo mundo pode pegar. Mas por enquanto ninguém pode pegar nada. Todo mundo desesperado. Ai, vai ser uma loucura, gente. Vai ser uma loucura. Não toque as caixas. Ele tá gritando. Que loucura, gente. Que loucura. Que tensão. Isso tá muito louco. Fica louco. O povo fica louco. Pai, eles vão contar. Um, dois, três, pega. Ai, ai, ai. Eu tô até com medo. Já tá lotada a loja. Já tem gente pra todo lado. Cadê a sua parafusadeira? Pega. Ele vai pegar de você. Ele quer? Ai, o pai Cristo já se livrou da parafusadeira. Mas você queria estar muito tempo. Se você perder a minha cafeteira, a cafeteira é minha, gente. Tá dormindo na rua. Olha lá. O homem já pegou a parafusadeira dele. Tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Ele queria tanto a parafusadeira, gente. Tá lotada a fila lá. Olha a quantidade de gente na fila, gente. Vai até o fundo lá. Mais pra frente ainda. Tá todo mundo posicionado, minha gente. Todo mundo posicionado. Só esperando. Tem até a decoração de Halloween ali, ó. Ele que vai liberar. Ele que vai contar. Um, dois, três. Gente, aqui ó. Começa a fila. Lotada a loja. Lotada a loja. Muita gente. Olha isso. Vim aqui fora mostrar pra vocês. Mas vai até lá no fundo. Ei, seguidora. Tudo bem? Menina, que loucura. Nossa, que loucura. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Você viu meu pai e minha mãe estão aí? Eu vi. Então ela pira lá dentro. Mas eles mudaram a regra. Agora tá todo mundo... Olha lá. Ai, ele soltado. Depois eu falo com vocês. Gente, liberaram. Eu tava lá fora. Liberaram. Tá todo mundo louco. Oh my god! Oh my god! Todo mundo virou. Mãe Crisa pra Mãe Crisa. Vamos lá ver eles. Cadê a Mãe Crisa? Será que ela sobreviveu? Ai, a gente tá me pegando. Todo mundo querendo a televisão aqui, ó. Cadê a Mãe Cris? Cê é? Cê é? Cê é? Pegou a coisa desse aqui? O que é isso? Pra fazer s'mores É de brinquedo Vamos ver cadê o pai Cris Pelo mundo pegando Que loucura Que loucura Ela não tá nem conseguindo chegar gente É uma loucura Olha aquela cafeteira que ele não iria fazer beber Ele vai beber Os carrinhos do povo enchem rápido gente É uma loucura Nesse guidão lá fora Que nem entrou ainda Cadê meu pai? Cadê meu pai? Gente do céu Todo mundo pegando Todo mundo atacando Certeza que eles vão querer voltar Levar a cadeira da mãe Cris De pescaria Gente meu pai Achei meu pai Achei meu pai Olha pegando as vactas Ei! Todo mundo enchendo a sacola Todo mundo segurando alguma coisa Micro-ondas Essa aqui é micro-ondas pro Natal Eita Que todo mundo tá fazendo a festa pro Natal O que que você pegou? Pegou uma outra coisa Agora tendo o nosso carrinho Eita que tá caindo as coisas moça Segura 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 pião Tem gente que vem com carrinho Que é inteligente O pai pegou um monte de coisa aqui dentro do carrinho Nem sei A mãe Cris só tá comprando coisa de criança Ela não tá nem precisando atenção Ela tá com medo Tô com medo Tô com medo Pelo o que? Tá com medo É muita gente tacando né? Vai! Tem criança aqui de boa Pai Cris vai colocar um monte de coisa no carrinho dele Quero só ver ele levar na mala dele gente Ele tem que pensar Que ele tem só uma mala pra levar embora Ele quer tudo Ele quer tudo Essa loja é top demais não é? Show de bola gente Show de bola Já foi numa loja assim antes? Não, não, não Nunca né? Não posso perder tempo Tchau Ela pegou gente carrinho ó De carpinteiro Olhando as roupas Olhando tudo, tudo, tudo Jaqueta E tem gente Vocês viram o tamanho da fila Que não pode entrar ainda gente Entra de grupo em grupo Todo mundo lá desesperado Dão tchauzinho Eita Pra tentar entrar Olha essa aqui a criança Carregando É uma árvore de natal gente Meu pai tava falando que eu precisava de um negócio de molhar alho ontem Pesado né? Pronto é bom Será que tá bom aí dentro? Não tá quebrado? Não tá bom vem da banca né Tá E já estão repondo porque não para gente É o dia inteiro repondo aqui as coisas E o povo já vai em volta ó Eles veem os carinhas chegando Olha o que que é isso? Um micro-ondas gigante Vai lá ver se acha alguma coisa legal O que que é esse negócio de gato? Deixa eu ver isso aqui Viu um negocinho? Uma patinha? O que é isso gente? Pra treinar cachorro Olha esse Coisa de cabelo Vai olhando o que tá colocando aí Você quer isso? Dá isso pra uma japonesa lá ó Dá isso pra uma japonesa É binóculo? Binóculo Legal né? Vamos ver o que a mãe Cris tá aprontando gente Eu sou uma árvore de natal Achou uma árvore de natal Como que você vai levar uma árvore de natal na amela? Não cabe na mala Cabe? Ai senhor Ela pegou um monte de brinquedo aqui gente Em questão de segundos pessoal Os carrinhos do povo já enchem Aqui tá todo mundo testando Ela tá levando coisas pra filhinha dela Coisa mais linda do mundo Olha aí gente Esse carrinho Tudo lotado Todo mundo levando muita coisa Gente pra todo lado Tem muita gente lá fora Que nem conseguiu entrar Gente toda hora que eu dou uma voltinha Eu volto o carrinho dela Tem mais coisa Olha o carrinho dela Achou uma bolsa Linda mesmo Que embalagem diferente né? Cadê o pai? Vamos ver que o pai tá Lá mãe Lá mãe Lá mãe Tão vindo repor Vai 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 Deixa eu tentar ir lá Será que tem relógio gente? Cafeteira Tô procurando relógio Não tem nenhuma caixinha pequenininha Ai tem uma aqui ó Que eu não sei o que que é Essa aqui do cantinho ó A gente tá procurando relógio Mas todo mundo vem em volta ó Quando traz coisa nova É uma loucura Que que é aquele negócio de cachorro? E ele sai e todo mundo ataca gente Não sei o que que era aquela caixinha menorzinha da Amazon Que já sumiu Desapareceu Já pegaram Ela mostrando que pegou uma moto gente O que que ela vai fazer com a moto? Vai levar pra Manu Ela tá pensando nos neta nada dela Mas quero ver ela não tá pensando na mala dela Como que ela vai enfiar uma árvore natal na mala? Ela vai enfiar uma árvore natal na mala? Ela vai enfiar uma árvore, mas ela é pequena Moto? Uma moto? É uma motinha lá ó Lindinha Ó Estão repondo ali agora Já tá cheio de gente em volta O que que tem? O que que tem gente? E eles saem e eles atacam Loucura, loucura Brasil Você é famosa Olha lá gente Conseguiram entrar finalmente? O que vocês tão procurando? Na verdade nada A gente quer brincar Olha lá gente Esses daí tão brincando Porque eu levei um susto Vamos lá Por que? A hora que o povo lançou no negócio É porque ele contou 3, 2, 1 Todo mundo tacou Caramba É É Aqui é muito legal A gente ó A gente não veio procurar nada específico Mas aí a gente vai basculhando Sempre acha alguma coisa muito Sempre acha Olha os carrinhos do povo Tudo lotado Da mãe Cris Como que ela vai levar na mala esse menino? Só brinquedo É só brinquedo É Tem muito brinquedo Porque não dá pra levar né Meu pai tá perdido por aí Lá ó Vem aqui Vem aqui Ele vai conhecer o pai Olha que legal Pai Cris Ai 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 O Diego tá animado gente O Diego tá animado gente Achou um massageador Pra quem que vai meu Diego? Pra minha mãe lá no Brasil Que fofo Olha lá Jaqueta também Tem que ir lá Olha lá Viu gente E aqui quanto você vai pagar Diego? Aqui 2 dólares Maravilha né A irmã dele né Como seu nome? Nayara Já foi aí passear e voltou cheio Eles acabaram de entrar E olha o que ela achou Uma xícarazinha Lindo Vem com as colherzinhas Olha que delicado né Muito delicado Muito bonito Perfeito O que que fala aí? For the rest of our lives Pro resto das nossas vidas Vamos tomar café juntos Ah Perfeito Pai Cris ainda tá olhando as coisas aqui Vamos pai ver se funciona Olha lá Pegou uma escova de cabelo Coisa pra gato Esse é pra cortar a unha dos gatos Eu tenho Eu já levei daqui antes Ai Que ódio Olha aí gente O que que ele vai fazer com essas coisas meu pai? Vamos ali no canto ver agora Não quero Peguei pra você ver se você queria Então tá bom Então vamos deixar Já se livrou de uma coisa Coloca de volta aqui A mãe Cris já separou tudo Mostra pra eles mãe O que que você pegou? A bolsa A bolsa que vocês já viram A bolsa lindíssima Aham Tá linda mesmo a bolsa Essas cortinas que eu amei gente Ela pirou nas cortinas Não vai deixar de jeito nenhum Uma, duas, três, quatro cortinas Quatro cortinas Por 12 dólares Esse Que tá funcionando gente Um tablet Ele fala inglês e espanhol Um trem Que o da Jéssica tá forrado Mas vamos testar esse aqui lá Vamos testar Mas vocês vão levar Não preciso não E uma motoquinha Uma motoquinha É esse aqui ó Lindinha né? Mostra por dentro de vocês as cores Que lindo, tá tudo novo gente Olha só Tudo novinho aí Maravilha Que achados hein? Gostaram das compras da mãe Cris? Comenta abaixo gente Agora é a vez do pai Cris Agora o pai Cris tem que ver o carrinho dele né minha gente? Tá lotado aqui Ai gente Pra começar Uma chapinha pra mim fazer meu lindo cabelo Ai Mas ele tava vendo que ele vai querer ainda Mas achou Não é chapinha aquela É uma babyliss É uma escova elétrica É uma escova Aham Essas daí são boas Eu tenho uma Mas eu acho que dá Pode jogar lá né? Você vai querer levar? Não É esse você pode jogar pra cá pai Porque você não vai usar Ó mãe Você não queria aquele ali ó? Queria O que? O negócio esquentar água? Eu tenho um Esquenta rápido Ai Já deu cinco Esse tá lindo Ai eu quero É de vidro Lá panela Você vai querer gente? Panela não Já tenho na casa As coisas surpresas Você pode abrir ali ó Deixa ali no cantinho e depois você abre Vamos lá Nossa ele pegou tanta coisa gente Socorro É a caixinha surpresa Vamos ver o que que tem Ele tá curioso Nas caixinhas surpresas aqui gente Eles não vão querer não Certeza? Aham Ele queria um negócio pra moialho Aquele dia lá em casa e não tinha Mas não precisa não pai Certeza? Aham Senão fica ficando no balcão Tem muita coisa no balcão já lá em casa Pronto Levar mais um Você vai levar esse chuveiro? Sim Certeza? Então tá Coloca no carrinho da mãe então Que você vai levar Olha esse aqui Você não tá quebrado Diz o que que é? Outra babyliss Porque ele tava impressionado Com as cores de cabelo aparentemente Ai que legal Esse sai o meu não sai Olha gente que linda de vidro Ela é apaixonada na minha E ferve muito rápido a água viu? Não vai querer? Esse aqui ele pegou um negócio Pra fazer sanduichinho Não pai eu não quero Gente ele tava impressionado Eu tava pegando tudo Eu quero a minha linda maravilhosa Que ele pegou ó É dessa que eu queria gente Só espero que funcione Tem até um lugar de fazer o leito Que fica bem espumoso Linda Chegando em casa a gente já Tudo num vídeo só gente Nem vou fazer outro vídeo testando Esse é um travesseiro Pra você colocar no pescoço Tá entrando gente ainda ó O povo tudo entrando Vamos lá pai Cris Tá abrindo as caixinhas misteriosas dele Aquela ali é pesada O que será que tem dentro gente? Tô curiosa Pesado né? Mesa 22 É pra casamento Olha que coisa mais linda Pra colocar no meio da mesa Olha a letra disso São plaquinhas de casamento gente Esse daí é pra colocar em cima Nossa tá lindo Mesa Ai o outro vai guardar meu casamento Mas tá bonito né? Dourado com branco Muito bonito Ele tá testando ali a máquina Todo mundo abrindo as coisas Abre as caixas misteriosas Olha todo mundo que abre Ele vai fechando ali ó Alguns escondem Porque o povo vai pegando as coisas São inteligentes Que que é esse daí? Não sei Que coisa de porta? Caixinha misteriosa Tem um controle o negócio Que que é isso? Que que é isso? Não sei Tem pilha Uns pinos né? Tem pilha Creda gente Que que é isso? Talvez é um abajur? Será? Abajur? É que conecta ó Os negocinho ó Um negócio estranho aí gente Mas tá novinho né? Aquele ali vamos deixar Estressou o travesseiro também Tem mais uma caixinha aqui misteriosa Mas tá falando aqui gente Purificador de ar Grampiadeira Grampiadeira? Grampiadeira? Ele deu pro homem lá Bem legalzinho esse daí hein? Tá moderno Novinho Coração? É ele purifica o ar Pequenininho Vamos levar o purificador de ar Gente E olha quem tá aqui gente Que bom conhecendo Que bom conhecendo Eu amo sua filha Ele disse que ama eu Ele disse que ama eu Café da manhã né? É legal Curtiu muito? É legal E tem bastante coisa boa hein? Bastante Pai Cris amou gente a experiência Olha essa aqui continua vendo as coisas Tem tanto pacote fechado aí gente Olha coisa de esporte com etiqueta Muita coisa boa hein? Olha o cabelo New cabelo Muito interessante Agora ela achou a cor que ela gosta Olha lá gente Ai que medo O homem que tava rindo dela Bonito 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 Tem que encontrar isso aqui gente Tem que encontrar isso aqui gente Porque o nome da loja é Caça ao Tesouro Olha a caixinha Super cute That is awesome Pode ser a preta ou marrom a caixinha Ah ele quer Todo mundo quer que ele jogue já a caixinha Ai Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Aaaaah Aaaaah TV winner Congratulations Uou Congratulations Yay Que noção que você veio no pior dia do ano Azusa mas que loucura É uma loucura pra todo lado gente Tem muita gente pra todo lado Achei muito legal a sorteio da TV ali Foi muito legal Foi muito legal O cara ganhou a melhora É mas a gente tava esperto atrás olhando Tavam escutando ali nós conversando Eu falei joga agora, joga agora Mas cuidado com as cabezas das crianças né Dali jogou bem de baixinho assim Mas ela tá caro Vem trazer os dois pessoal No restaurante bem americaninho Waffle House Aquele café da manhã Eu amava ir com o Rick lá Descendo assim Pra Waffle House O pai Cris tá aqui vendo eles trabalhando ó Tão ali fazendo os bacon, os ovos Tudo ao vivo aqui Que você vê tudo A sorradinha acabaram de pular lá ó As máquinas de fazer o waffle Obrigada 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 Olha a quantidade de waffle Minha nossa senhora Mesmo tá cheia Ouvinho encaixotado Ouvinho encaixotado É manteiga Ele já colocou o syrup aí Delícia O que você mais gostou pai? Do bacon, do waffle? Do bacon, do waffle Ih gostou de tudo Do mel A batata A batata é diferente mesmo A batata é diferente mesmo A batatinha é diferente mesmo Mas vai chegar nela ainda Vai chegar nela ainda Só em inglês Só em inglês Em inglês? Em inglês Um pouquinho de espanhol Um pouquinho de espanhol Um pouquinho de espanhol É horrível Horrible Horrible Como o português dela Como o português dela Tá com cheio Tenho que testar a minha máquina Tá todo mundo falando A fila tá lotada ainda De gente que não entrou lá dentro Muita gente Espero que vocês tenham amado O vídeo de hoje Aqui na loja De caça ao tesouro E se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E eu vejo vocês no próximo vídeo Nossa foi tudo free Foi tudo free Tudo de graça Vai comprar uma dessa na loja? É caro 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 É caro